É tudo assim, com essas pedrinhas. Ah, que bonitinho. É a estrada da caudelaria aqui? É a estrada da caudelaria. Ah, vai sair lá no... É, vai sair lá no... Na Filipina. Como é que chama aquele outro bairro lá que tem os prédios lá? Prado. Parque Prado, né? Mais ou menos ali. Ó, aqui é o anel viário, né? Embaixo. Aqui, deixa eu ver. É, acho que é o anel viário mesmo. Não, é aquela ponte que a gente passou. É, do anel, né? Passou, é. Do anel viário. Quando eu vi, eu vi um monte de portos secundários. Essa região é bonita, viu? É, olha que alto aqui. Dá pra ver o óbito. É, até que os bloquinhos são bem assentados, ó. Bem assentadinho. Não tem piratando. Negócio que bem chique, ó. Ó, tem a ciclovia inteira, pelo jeito que eu tenho. Aqui é a entrada pro Parque Chameiro. Hum, aqueles prédio, nós já viemos aqui. Certo. Já fizemos o serviço. Estilado aqui, ó. Estilado aqui, ó. Estilado aqui, ó. A área militar, né? Décima primeira brigada, né? Tchau. 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 Amém. 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 E aqui? A gente vai para que lado? Aqui ó. Segue esse carro aí ó. Aqui cuidado. Que é meio embaçado aqui essa entradinha. Aí o primeiro. A primeira entrada ali. A esquerda. Tá bom. Esse carro é muito cuidado. Essa aqui. E aí nós já vamos entrar à direita. Uhum. Aqui? É. Pode entrar. Pode entrar nessa aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. Nós fizemos aquele servicinho lá. Aquele servição né. É. As portas lá. Que eram umas casinhas germinadas. Não germinadas. Mais uma casinha próxima da outra. Vai reto ou ainda? É reto. É. 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 Essas casinhas aí né. Isso. Eu acho que o muro deles dá para cá né. Eu acho que sim. Dava fundo né. Pra cá. É. É. É uma dessas casas. Uhum. É bonito lá dentro né. Bonito aí. Caramba. Agora aqui eu não sei se é essa ou debaixo. Bom. Mas vamos. Vamos nessa direto Tiago. Aqui ó. Deixa eu ver essa porra. Deixa eu ver essa porra. Essa soma é tão parecida. Acaba errando essa soma aqui né. Não sei se é essa ou é debaixo. São Miguel de Arcancho. São Miguel de Arcancho. Acho que é essa mesmo. Deixa eu ver se. Se for também é naquelas casinhas ali. Se não for é na debaixo. Não. 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 Não sei como é que eu erro. Essa soma. Esse aqui. É que eu venho sempre de lá pra cá. É. Confunde né. Confunde. aqui ó. Eu acho que é de baixo ainda. Eu. Certo. arrela. Caralho. Como é? Olha só. Você acha que deve tá direita agora? Se for tá direita agora. É São Bento do Sapucaí, oxa, 490, essa casa aqui.